Gente, já estou aqui na casa e hoje vai ser dia do quê? De arrumar esse quartinho aqui pra gente pintar ele. Olha, gente, eu vou dar uma limpadinha aqui com o pano nessa parede. Eu vou pintar ela com o broto de feijão desse lado, com essa parede. E aqui eu vou passar aquele papel picado e no tento papel picado, pra gente ver mais ou menos como é que vai ficar numa área grande, sabe? Então eu vou ter que começar a arrancar esses armários daqui, e tirar umas coisinhas pra começar a passar a tinta. Vamos começar tirando essas coisas daqui. Gente, essas coisas que é tudo tão tiradona que ela deixou aqui. Tem pouquinho a vassoura e rodina, né? Gente, isso aqui é muito legal. É de colocar ferramentas. Gente, eu vou ver na furadeira se eu tenho o negócio pra tirar essas porcas aqui, pra arrancar esse armarinho daqui. E, voalá, gente, eu acho que eu botei a broca, hein? E eu acho que é essa aqui, ó. Essa mesmo. Agora eu vejo se a furadeira vai entrar aqui dentro, né? Putz, não é esse esse parafuso que tá prendendo, não. É dois aqui em cima. Gente, tem uma dica. Antes de você entrar e sair desmanchando o armário, vê qual parafuso que tá prendendo ele. Prontinho, gente. Tem mais aqueles dois, ó. Vamos tirar. Vou deixar essa câmera mais larga pra vocês verem. Gente, antes de começar a passar a tinta, eu vou passar uma aguinha na parede, um paninho e passar uma vapa aqui no chão. Gente, vamos começar a preparar aqui o broto de feijão. Dá uma chacoalhada aqui pra misturar um pouquinho. Gente, por algum motivo o celular parou de gravar, aí perdi tudo. Mas, então, eu misturei aqui o broto de feijão com a água. Tô diluindo bem aqui. Tá vendo uns vídeos na internet que o pessoal vai fazer. Esse recorte naquilhinha aqui, eles usam esse negocinho chamado pad. Aí eu comprei. Vamos testar pra ver se vai dar certo. E assim, gente, a mara que dê certo, porque eu não sou muito bom de fazer recorte com pincelzinho, né? Vou dar uma pia aqui. Pronto, gente. Já passei uma aguinha. Vamos ver o broto nesse, né? Olha, acho que até mais vai dar bom. Vamos olhar na tinta. Olha, gente. Vamos olhar um pouquinho aqui em cima. Tô fazendo com uma alma louca. Não sei se tá indo um pouco. Vamos lá, hein? Vou testar aqui, ó. Só falar que eu não tô vendo, se tá pegando a cor. Deixa eu passar aqui pra enxergar melhor. Vamos passar sem o caninho aqui do lado. Se eu falar que eu gostei do negócio, será que ela não tá... Ó, ela tá ficando escurinho. Já tá dando pra ver a tinta bem. Tô achando super prático. E assim, gente, eu não vou acabar passando fita aí no lugar, porque como é dispensa, vamos sem a fita mesmo. Só lá em cima, que eu não tô muito bom. Aí na parte de cima, não tá muito bom pra mim, porque eu tô conseguindo fazer o pedaço de vassoura. Ele fica girando sozinho, aí ele não pega inteiro na parede. Gente, terminei de fazer o recorte com o produto de feijão, ó. Olha, só vou conseguir ver se ficou bom na hora que secar, vem passar a segunda demão. Olhando aqui, tá vendo umas partes clarinhas, não sei se faltou tinta ali ou tá com excesso de tinta. Ah não, tem um buraco aqui. Mas já vamos passar agora no rolinho todas essas duas paredes aqui. Três, né? Com esse pedacinho aqui. Hora de ver se eu vou conseguir fazer render a tinta, gente. Vamos começar a pintar. Aqui em cima, ó, deu uma escorredinha, eu tenho que tirar a pele na hora que eu vou passar. Gente, não sei não, tô achando que eu não consegui fazer render isso aqui bem não, hein? Igual como se fosse um pintor. Gente, esse rolinho tá bem esquisito, eu passo o régua e vai virando. Eu tô achando que não tá falando tão bom porque a parede aqui fora não é como essa corrida. Então não tá que nem lisinho, sabe? Gente, não sei se eu que achei que ia render bastante ou não, mas olha aqui. Passei a primeira demão aqui. Ela parece que tá mais falhas, né? Passei aqui, acabou a tinta. Faltou tudo isso aqui ainda. A gente não vai saber como é que fica com a segunda demão aqui porque acabou a tinta. Então vamos passar papel picado agora aqui na metade. Vou passar do teto também. Bom, gente, nessa parede eu consegui passar uma demão completa e passei um pedaço do teto. Como tá? A noite, vocês não vão conseguir ver de ele, mas quando eu mostrar a tinta vai dar pra ficar melhor. Então, eu olhando aqui, o broto de feijão e o papel picado não mudou coisa nenhuma. A primeira demão. Voltei aqui na casa e olha, eu confesso que até agora não consegui me decidir na cor. Olha, esse daqui foi o que mais venceu o perrengo trocando a luz. Mas, gente, eu criei um amor por esta cor. E agora? O que a gente faz? Então vamos fazer um teste aqui também. Estamos colocando aqui luz amarela pra ver o que a gente acha na luz amarela. O perrengo tá ali trocando, porque só tinha luz branca, né, no teto. Daí agora vai misturar. A gente vê, porque daí às vezes pode ser que a gente ache isso daqui muito laranja na luz amarela. Olha, misturou, né, duas luzes amarelas ali. Daí agora, vamos usar aqui pra parede. Parece que fica mais aconchegante. Acho que no celular não dá pra ver tanto, porque assim, o celular ele regula sozinho. Mas eu olhando, mas as cores ficou aconchegante, né? Ai, gente, eu sou péssima pra decidi. Eu também, eu não sei. Então, como que nós dois vai decidi? Olha, parece que a luz amarela ficou mais bonita essa perrengo. Ai, gente, eu tô imaginada por essa cor, mas ao mesmo tempo a gente acha que ela tá muito assim. É sempre forte, né, a cor pra passar na galeria pra gente fazer assim, Assim, gente, ó. Dessa porta pra cá, a gente pode pintar de fruto de feijão. Aí, dessa porta pra cá, a gente pode pintar de ráfia. Os quartos também? Ah, não sei. Essa é a minha espécie. Essa é a minha espécie. É, se bem que das crianças a gente tá querendo outras cores, né? É, então, o quarto aqui das crianças a gente tava querendo fazer duas cores, sabe? E essa aí, assim, ó. Já tá mais ou menos na cabeça como é que vai ser. A gente tem que ir partindo meio, sabe, fazendo umas decorações assim aqui na lateral e pintar de duas cores diferentes parede e no teto fazer um céu. Mas ainda estamos pensando que a gente fica olhando bastante, né, fotos lá no Pinterest. Daí, tipo, eu tô na dúvida se faz metade uma cor e outra metade outra ou a gente quer fazer aqueles, tipo, metade pra baixo de madeirinha, sabe? Sim. E pra cima outra cor. Usando aquelas ripinhas de uma ideia, sabe? A gente já viu como é que faz. Mas, gente, eu quero muito fazer um céu. Daí eu falei pro perigo da gente fazer um céu azul com nuvens e a gente cola aquelas estrelas que na hora que apagar a luz, né, as estrelas acendem. Sim. Ai, gente, ia ficar tão lindo. Ó, tem algum rafo aqui. Ah, o rafo é como que? Ela separa idona aqui, ó. Pra ter uma noção. Ah, mas sério. Ainda mais que eu achei que com o tempo a gente ficar vindo aqui na casa eu ia ver que realmente não gostei dessa cor. Mas, no fim, tipo, eu tô gostando mais da cor de ficar olhando ela, não é? Sim. Parece que a gente tá se acostumando bastante com ela. Então, aí, assim, no momento de olhar pra quarto a gente quer uma coisa mais aconchegante, né? E pra lá onde vai ser a área de serviço? É tão difícil. assim, a gente vai filmar mais pra lá. Pra filmar é melhor pra coisas mais claras, né? Mas, esses dias eu vi uma cozinha que tinha mais ou menos essa cor, gente. Eu achei a coisa mais linda. Nossa, a cozinha é cheia de... Mas já tem bastante branco. Ah, não. Lá não dá pra pintar. Ah, não dá pra pintar. Ah, cabeção, gente. Eu não vou pintar, né, a cozinha. Porque lá a cozinha não tem onde pintar. Só o teto, né? Deixa eu conferir. Porque, às vezes, a gente esquece das coisas. É, gente, a cozinha a gente só vai pintar o teto mesmo, ó. Porque as paredes são assim. Gente, eu não sei. Tô muito deciso. Eu acho que nessa indecisão o melhor é a gente ir no pronto de feijão mesmo. Que é a cor que vocês mais voltaram. Porque eu acho que essa cor tipo, não tem essa de ah, enjoei ou não gosto mais. Essa daqui talvez a gente possa sim enjoar. Mas essa cor, ela é bem assim, de boa. Eu gostei dela. Mas o problema é que eu gostei também dessa. Mas eu acho que essa cor vai vencer o pronto de feijão, né, Pereira? Gente, qual que é nos comentários? Quais cores vocês acham que combina com essa cor? Porque, ó, a gente queria fazer decoração assim tipo, com madeirinhas e coisas brancas, sabe? Aí eu não consigo imaginar combinando uma madeirinha aqui. Mas, ó, aqui vai ficar a cama. Aí a gente queria fazer essa parede diferente, assim, cara. Salta aquelas paredes que o pessoal faz. Quarto de uma cor e a parede da cama de outra cor. É, ó, que entra no quarto por aqui, né, ó. Vou filmar aqui da porta. Tipo, entrou aqui essa parede onde vai ficar a cabeceira que a gente quer fazer algum detalhe diferente. Mas que provavelmente a gente vai fazer depois que se mudar, depois que pintar, né? E eu acho que vocês já devem tá cansados de ver a gente assim, tão indeciso, né? Porque, assim, no vídeo anterior, nesse vídeo, a gente só tá falando da cor. Mas é que, assim, realmente tá sendo muito difícil pra gente tomar uma decisão. assim, amoroso. E o perreca tá aqui de olho no teto. É que eu vou pintar o teto aqui, gente, pra ver. Só que eu tô pensando assim, tá à noite, eu tinha que tirar essa lâmpada aí. Como é que eu vou pintar essa lâmpada aí? Aí, uma coisa que eu queria consertar também, gente, é esses ferros, olha, do nosso banheiro. Tá super feio. Calma. Eu... O perreca vai dar um jeito. Vamos ver. Vamos ver como é que ficou. Nossa, tava tudo isso aqui dentro aí? Sim. Só deu tempo de tirar. Gente, vocês olham não dá nem pra ver diferença. Eu não tô dando diferença na cor. Deixa eu ver. Esse aqui é papel picado e o outro do fundo é bruto de feijão. Olha, gente, só consegue ver que tá pintado na hora que vê aqui, né? Tem uma diferença do antes e do agora. Fica aqui já no bruto de feijão pra ver como é que fica a cor do vídeo. Ah, fica muito melhor. Aqui tá... Não tá nem bonito. Tá... A luz, sabe? A luz é fraca. Tá bonito a cor. Nem acorda. Só dorme. Tá dormindo gostoso. Agora eu tava falando pro Perrenga que eu quero essa cor, gente. Esse ráfia no nosso muro com glitter. Eu falei assim, eu quero o muro agora com a cor ráfia brilhando. Né, perrego? Que eu tava contando que eu quero agora o ráfia no muro com glitter. Nossa, vai ficar bonito, hein? Vai. A gente tá pensando lá de fora quando for pintar é pintar de ráfia porque o ráfia é muito bonito. Eu acho que a gente se apaixonou por essa cor. Aí na nossa casa ali na frente tem um detalhezinho de outra cor que a gente pode naquela cor colocar um tom mais quente que o ráfia ainda mais escuro, sabe? Gente, eu vou tentar colocar a massa corrida lá naquela parte do quarto pra ver se vai dar pra fechar, sabe? Dessa vez eu não vou diluir a massa corrida pra ver como é que fica. Aquela outra vez acho que eu diluí, né? Acho que a gente diluí em 5% de água. Agora eu vou fazer sem diluir. E pelo menos aqui fala que não precisa diluir ou com 5% de água. Tem que mexer bem aqui pra lá homogê... homogê... Ah! Eu tô fazendo todas as coisas de tinta aqui na pia eu acho que tá ficando cheio de tinta aqui na cozinha. Não sai? Não sai. Ah, tá bom. A tinta é base d'água. Pronto, ó. Vamos colocar a massa com ele aqui e vamos passar lá no quarto. Vamos levar tudo, né? O que eu tô fazendo assim? Vamos levar tudo pra lá. Simbora, minha gente. Só falta essa massa aqui dando pra vocês não usarem essa aqui. Se bem, eu tenho que passar mais dentro. Vamos lá, gente. Então vai, vai, vai. Vai faltar a massa. Vamos lá, gente. Agora eu vou pegar um monte com vontade. Eu vi o pessoal faz de acima ali. Eles colocaram dentro o negócio e pegou bastante. aí, assim, ó. Aí, vamos passar. Parece que sem diluir gastar mais. Diluindo, parece que ele pegava o melhor na parede conforme passava, certo? Deixa de adiante. Parece que dá um monte. Ainda tem que ser meio rápido pra não começar a secar o negócio. A Dia tá com uma cara de preocupação. A gente até confia, confia. Confia que eu sou formado, hein? Formado no YouTube. Ou foi no TikTok que você viu? Nos dois. Um pouco de experiência de cada. Vamos testar, gente. Eu não posso fazer muito forte pra não chegar no cimento, né? Vamos fazer mais de leve. Tá ficando um arquinho na ponta aqui. Olha aqui, gente. Tá ficando com esse monte de buraquinho. Tá alisando bonitinho. Ó, mas aqui, ó. É assim, ainda vou lixar, né? Vou lixar e vou passar pra demão, mas... Tá muito buraquinho, né? E aqui no fim tava, né, o ar-condicionado antigo do antigo dono. Aí depois ele foi e colocou o ar-condicionado pra cá. Só que eu tava falando com o perrengue que nessa parede eu queria colocar uma cortina, sabe? Inteirão, lá em cima. Aí o perrengue acabou de me lembrar que se a gente for colocar uma cortina que pegue a parede toda, o ar-condicionado não pode ficar nessa parede. Teria que ficar nessa. Então a gente tem que decidir isso também, né? Porque daí tem que tampar esse buraco e na hora de pedir pro moço colocar, tem que pedir pra colocar nessa parede. E eu não tinha me tocado que pra eu colocar a cortina aqui do jeito que eu queria, teria que mudar o ar-condicionado de lugar. Não deu pra fazer muita coisa essa semana porque foi uma correria e tal. tipo assim, a gente queria ter feito mais coisa mas não deu, gente. Então foi só isso mesmo. Mas pra compensar, semana que vem a gente vai gravar bastante coisa, gente. Semana que vem a gente vai ter mais tempo então o vídeo vai ser longo, hein? Então se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal pra acompanhar tudo. Isso, beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!